E olhando pro espelho eu não vejo mais aquele menino Baixinho joga a bola e empina a pipa com os seus amigos E por falta de um pai a mãe fez papel em dobro Com a dispensa vazia lágrima rola no rosto Sorriso e tristeza palavras que não combinam Eu canto a realidade a parte de muitas famílias Olha o menor, tia tudo pra ser um jogador profissional Mas prego nos chineles, mola no sinal Na madrugada ele uma latinha Com o diamante do demo, destruidor de famílias Olha o menor, tia tudo pra ser um jogador profissional Mas prego nos chineles, mola no sinal Na madrugada ele uma latinha Com o diamante do demo, destruidor de famílias Com o diamante do demo, destruidor de famílias É nessa aí que muita mãe chora Se perguntando o que vai ser Agora é o índio do interior Vem mandando na moral Cê acha que é sem carro Mas é que sobrenatural E olhando pro espelho Eu não vejo mais aquele menino Baixinho joga a bola Empina a pipa com os seus amigos Ai, 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 ai E por falta de um pai A mãe fez papel em dobro Com a dispensa, vacia, lágrima rola no rosto Sorriso e tristeza, palavras que não combinam Eu canto a realidade A parte de muitas famílias Olha o menor, tia tudo pra ser um jogador profissional Mas prego nos chineles, mola no sinal Na madrugada ele uma latinha Com o diamante do demo Destruidor de famílias Olha o menor, tia tudo pra ser um jogador profissional Mas prego nos chineles, mola no sinal Na madrugada ele uma latinha Com o diamante do demo Destruidor de famílias Com o diamante do demo Destruidor de famílias É nessa aí Que muita mãe chora Se perguntando o que vai ser Agora é o índio do interior Vem mandando na moral Cê acha que é sem carro Mas é que sobrenatural Tchau Tchau